Onde estão os reforços? É a pergunta mais frequente atualmente lá na arquibancada do Botafogo. O clube até tem trabalhado em algumas negociações, mas anúncios mesmo, pelo menos em grande escala, a gente só deve ter depois que a gente tiver de fato um treinador. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo, só que antes eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Vamos conversar aqui agora sobre a questão dos reforços, que eu acho que é o que tem mais preocupado a torcida do Botafogo. Porque, de fato, com o time que a gente tem visto dentro de campo nesse início de Carioca, a gente não consegue nem chegar perto de disputar um campeonato brasileiro da Série A, mas fato é, o John Textor já avisou que vão chegar reforços e vão chegar reforços em quantidade. O Textor fala, inclusive, de 7 a 8 titulares que estão pra vir fora os jogadores que vão acabar compondo esse elenco. O investimento vai ser grande, o investimento vai ser pesado e ele deve começar nos próximos dias, já que ontem foi assinado oficialmente o contrato de compra da SAF com o americano. Mas uma das coisas também que está atrasando um pouco a chegada de novos jogadores é que o Botafogo ainda não tem um treinador. Na verdade, o Botafogo tem, mas não tem. Porque a gente acertou com o Luiz Castro, mas está rolando aí uma certa demora excessiva pra que ele consiga a sua liberação lá no Catar. Como não está dando pra abaixar o preço, o Botafogo vai acabar pagando uma multa integral e liberando o treinador a qualquer momento. E, claro, não tem como o Botafogo contratar 10 reforços, 12 reforços, sem um aval do treinador. O Luiz Castro até tem conversado bastante com a diretoria do Botafogo sobre isso, ajudando na indicação, na avaliação de alguns reforços, principalmente. Os reforços mapeados pelo Red Scout passam também, são avisados, são conversados com o Luiz Castro, que será o técnico do Botafogo. Só que ele também precisa ver o elenco um pouco mais perto, precisa entender melhor as necessidades que a gente tem nesse momento pra que aí a gente possa, de fato, ir com a anuência do treinador, ir atrás de um jogador no mercado e anunciar oficialmente. Então, basicamente, é bem provável que a gente só tenha anúncios em massa de jogadores que a gente está precisando depois da chegada oficial do Luiz Castro. Se, do nada, o Botafogo passar a anunciar aí reforços, fique sabendo que ou o Luiz Castro já foi anunciado ou isso está bem próximo de acontecer. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, deixe o sino das notificações ativadas, além do seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece. Passa lá no nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais, e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!